Eu nunca tive apelido, juro por Deus do céu, é uma tristeza que eu tive até. E eu tinha todos os pré-requisitos, feio, orelhudo, narigudo, magro e nunca... Nada, nada, nada? Nenhum, pô. Não, mas na escola todo mundo conversava, mas não pegava. Eu zoava junto e aí não pegava. Ô, se os caras me chamam de balão hoje... Não, lembra da... Pô... Aí eu aceito, tá ligado? Lembra que a gente foi num dos restaurantes e o gerente era meio bundudo? Aí nós falamos, ó o bundinho, a gente começou a chamar o gerente do restaurante de 40 anos. Olha o bundinho, o bundinho vai recebendo... Cabelinho, o seu do...